Tu conhece o trem, o famoso bala que empurra nas canções, toca tudo, nós safada Já é mocinha, nem tô ligado, piraninha de 14, na tia cá tô empurrando Em 14 eu tô botando, os pais não tô respeitando E só fora, porra toda, não tô foda de 15 anos Quem tá tudo acerta, os pais não tô respeitando E só fora, porra toda, não tô foda de 15 anos Eu já o kan e senti o doco fora,ussola, busola, busola, businga, te fala Lá recommendation a辛ida Vamos, se juntar a geral e ir tacar a pica nessas novinhas É tocar a pica essas novinhas É tocar Pica nessa novinhas Taca pica, taca pica, taca pica nessa nova Taca pica na nova, bota ela pra mamar Taca pica na nova, bota ela pra mamar E vai gemer e vai gozar, vai sentar, vai rebolar E vai gemer e vai gozar, vai sentar, vai rebolar Taca pica na nova, bota ela pra mamar Taca pica na nova, bota ela pra mamar E vai gemer e vai gozar, vai sentar, vai rebolar E vai gemer e vai gozar, vai sentar, vai rebolar Tu conhece o trem? O famoso bala que empurra Nas canções, soca tudo, nós safada Já é mocinha, haha, nem tô ligado Piraninha de 14, na tchaca tô empurrando Tem 14 eu tô botando, os pais não tô respeitando E se foda a porra toda, não tô juta de 15 anos Tem 14 eu tô botando, os pais não tô respeitando E se foda a porra toda, não tô juta de 15 anos E se foda a porra toda, não tô juta de 15 anos Taca pica, taca pica, taca pica nessa novinha Taca pica, taca pica, taca pica nessa novinha Taca pica na novinha Bota ela pra mamar e vai gemer e vai gozar Vai sentar, vai rebolar E vai gemer e vai gozar Vai sentar, vai rebolar Taca pica na novinha Bota ela pra mamar Taca pica na novinha Bota ela pra mamar e vai gemer e vai gozar Vai sentar, vai rebolar E vai gemer e vai gozar Vai sentar, vai rebolar